Fala galera de Rio Preto, região, galera do Monte Líbano, tudo bem? Aqui é o Fernando Meligeno, dia 4 de março estarei aí na cidade, aí no clube, fazendo um talk show, um bate-papo junto com o André Kifuri, que tá muito legal, tenho certeza que vocês vão curtir muito, espero vocês!